Abertura Começou há quase 500 anos, quando nós portugueses fomos os primeiros europeus a chegar por via marítima à China. Chegámos e ficámos, e ficámos tal como a China ficou em Portugal, ficámos os dois no coração um do outro. Abertura Passámos-nos a conhecer, a conhecer bem, como só se conhece bem alguém com quem se priva durante muito tempo. A China e os chineses já não têm segredos para Portugal, Portugal e os portugueses já não têm segredos para a China. Nunca nos atacámos, nem a China atacou Portugal, nem Portugal atacou a China. Nem nunca fizemos parte de coligações ofensivas uns contra os outros. Abertura 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 E é compreendente a história que se compreende o presente. Foi aí que começou este fórum. Começou há séculos. E não mais parou. E enquanto que outros aqui estiveram, por aqui passaram, por aqui partiram, nós fomos ficando numa fraternal relação entre China e Portugal. E por isso, quando há 20 anos se procedeu à transferência da administração portuguesa em Macau, estávamos a viver um de muitos momentos numa longa, longuíssima amizade e cooperação entre povos. Uns e outros querem fazer mais. Já disse o Sr. Ministro. Nas mesmas áreas ou noutras áreas. E querem fazer mais em conjunto noutros países. E este é um processo imparável. Porque atrás de um negócio vem outro negócio. Atrás de uma ideia vem outra ideia. Atrás de uma área vem outra área. Atrás de um projeto vem outro projeto. Porque assim como fomos os primeiros a chegar por via marítima à China, fomos dos primeiros a percebermos o alcance da iniciativa, uma faixa, uma rota. Até a próxima. E aí Legenda por Sônia Ruberti